E aí, ó, desculhado, tá acontecendo, cê tá doido, antes não largou as caixas aqui, era pra ter filmado o caminhão ontem e esqueci, cê tá doido, aí ó, pô, acho que eu vou lá comprar uma gasolina pra tirar a tinta dessa roda, ou não, né, tê que as mãos tudo cortadas, vai, olha aqui, cê tá doido, o bebê é encarnado, né, tá fibradinho aqui, ó, meteu uma fibrinha por dentro, Tá rolando o pônei? Oi, bora, vai ficar zero o carro, montou tudo, eu cortei a capa no brumanteador, tu é doido, moço, e aí, ó, O que falou alguma coisa daquela escada ali, ó, pêbê? O que falou alguma coisa daquela escada ali ou não? O que? O que falou alguma coisa daquela escada ali? Não. Vou mandar mensagem pra ele, tá? Fale-se, ó, quando a escada não é tirada, não tem conserto. Ah, ele já sabe que não tem conserto. Ele falou que ia... Tem que preparar a asadinha também, né, viado? Tem que preparar a asadinha, né, viado? Tem que preparar a asadinha, tá com medo. Ele tá doido Preparar o carro Tava pensando no negócio Tem só dois dedos aqui Balança Na hora que baixar lá Essa balança vai importar mais ainda É isso também Já tem um calcinho lá Tem que botar mais um calcinho Daqui lado aí Pra dar bom Agora ele vai ter que trocar os grampos aí E aumentar esses grampos do truque também Do levante Se baixar Baixar o tanto que não quer baixar Vai enforcar essa balança aqui De certeza Arrancou o pacheamento Só tem uma lixa lá no chassi Pintar Ele num black piano aí Num preto Cadillac Sei lá Você tá doido O Bob Zan vai ficar no jeito Essa semana eu acho Semana que vem é aniversário do pai Aí eu tava pensando E descer de moto Pra lá Não sei se eu desço de caminhão Ou de moto Mas acho que eu vou descer de moto Comprar um suportezinho Daquele de Pra segurar a câmera No capacete aqui ó Pra filmar Que é 600km Dá pra fazer um vídeo De usar um outro de moto Fazer um vídeo de grau também Né Desculpa Agora tá um Dá um empinado Vai usar o vinho Vai usar o vinho Vai usar o vinho Um vinho diferente Tá bom Porque é o tamanho do padrão E vai usar o vinho Vai usar o vinho Vai ficar sempre um pouco E a cerveja Acabou? Tomei uma lá Antes de vir Nossa E no próximo? Só tinha duas Três tinha Tem que ir lá buscar Tem gelo? Um pouco de gelo Ficar na cervejinha né Cestou né Desceu E ir lá Pra casa do pai Tem que trocar Esse pneu Da moto Cara Esse pneu Que é o Cambo 400 e ponto R$ 480 Um pneu desse Desci Jogar de moto Lá com a ideia De sair na quinta-feira Daí E ir bem de boa 600km Se eu não Fazer Tudo em dia Pega um hotelzinho Em qualquer lugar E Volta pra dormir Saindo esse dia Rápido tá boa Pauqueira É boa de andar É gostosa É macia Tem força Dá pra andar Além de uns 120km Bem boinha Se não fazer Esforço Nem antes Eu vou ver Palpita Que vai ser Tem um lugar Da mão Tipo Você não vira Assim De moto Bastante longe Bem longe Assim De moto Vamos pra o exército Esse brasileiro Não dá Cê tá doido Aí ó A sabinha Lateral Que eu falei Lá pra vocês Só dar uma preparadinha Jogar uma tinta E já era Por aqui Já vai começar Já vai rolar Ah, mas lá não era Branco Sai fora Que que tu sabe Fala Cê tá doido Fio Um carro Vai ficar doido Moço Fechadão na preta Né Aí Careta Tu é doido Tu é doido Vai ficar chato Comprei um pneuzão Pra botar na moto Agora Um filandinho também 400 quilos Se eu descer lá Pra casa Lá Tem que botar um pneu Você tá doido Fio Deixa eu botar uma cerveja aqui Vamos botar lá Pra mim mais ou menos Como é que vai ficar Caramba Ali vai erguer mais um pouquinho Porque ele não é encostado aqui Ele é um pouquinho Pra cima dessa linha Um dedo mal vendo Pra cima Segura a caixa Tem que cortar aquele Que é o ladinho Vai subir mais um pouquinho Corta A linha O buraquinho lá Aí que tá certinho Aí embaixo Aqui ó Que foco Ó Cê tá doido Já ficou outra cara E a mina parece que é maior Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Corte nosso pintor Que é o melhor da região É os guris Vai ficar louco 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 Cê tá doido Olha ó O O Ó O O Ó Sexta-feira vou tomar minha rainiquinha e já era cama